Os brasileiros estão conhecendo mais o próprio país. De acordo com o Ministério do Turismo, de cada 10 que viajaram neste fim de ano, 7 escolheram como destino lugares no Brasil. Com quase 300 anos de história, Pirinópolis, distante 130 quilômetros de Goiânia, é tombada pelo patrimônio nacional. Cercada por morros e cachoeiras, a cidade é um dos principais pontos turísticos do centro-oeste. São visitantes que vêm para cá, atraídos pelo turismo cultural e ecológico e pela boa estrutura de atendimento aos visitantes. É um bom atendimento, boa comida, lugares interessantes para você poder passear, visitar. Eu gostei bastante. Eu acho que tem melhorado bastante. Eles estão se preocupando um pouco mais com o turista, tratando um pouco melhor as pessoas que vêm de fora. Assim como Jorge e Paulo, o brasileiro está viajando cada vez mais dentro do país. Uma pesquisa do Ministério do Turismo mostra que mais de 80% dos brasileiros que pretendem viajar nos próximos meses vão escolher os destinos nacionais. E para atender a demanda cada vez maior de brasileiros que viajam em busca de lazer, as cidades estão investindo na ampliação de hotéis, bares e restaurantes, na melhoria da infraestrutura de transporte e na profissionalização do atendimento ao turista. É o caso de Pirinópolis, que conta com um centro de atendimento ao turista, cerca de 150 pousadas e mais de 60 restaurantes. A cidade está entre os 65 destinos indutores do turismo do Brasil, escolhidos pelo Ministério do Turismo. Isso possibilita ao município prioridade em investimentos do governo federal. E a cidade está recebendo mais uma obra. Nós temos apoio do governo federal para estar melhorando cada vez mais nossas estruturas. Agora, por exemplo, recebemos uma verba do governo federal para a construção do Centro de Convenções de Pirinópolis, o que fará uma grande diferença no fluxo nos dias de semana. Segundo dados do Ministério do Turismo, em torno de 70 milhões de brasileiros devem viajar pelo país nos próximos meses. O turismo doméstico já representa cerca de 90% do faturamento do setor. Isso já reflete na ocupação dos hotéis. Neste fim de ano, a taxa de ocupação na rede hoteleira de Natal, no Rio Grande do Norte, chegou à capacidade máxima e no restante do estado foi superior a 90%. Nesta pousada de Pirinópolis, com capacidade para até 39 pessoas, não havia mais vagas disponíveis no fim do ano. Na minha pousada hoje, eu tenho uma taxa de ocupação em finais de semana, de feriados prolongados de 100%. Legenda Adriana Zanotto